Hoje, dia 29 de outubro, domingo, fechando o mês de outubro, Mercúrio e Marte conjugam, se encontram no mesmo grau em Escorpião e fazem um arremesso de bola, ou recebem um arremesso de bola de Júpiter no mesmo grau em Toro. É um dia bastante favorável para o comércio. Vendas online, com certeza, estarão com uma demanda aquecida, uma demanda crescente. E as lojas abertas do shopping, com certeza, também terão um movimento compensador. Atenção às compras por impulso e também à tentação de sair enchendo as sacolas de coisinhas, coisidezas, coisas sem importância, só porque parecem que não vão custar muito e nem pesar no bolso. Dia de pensar antes de falar, de não falar mais do que devemos, e principalmente de não abrir a boca movidos por impulso, cabeça quente ou pensamentos raivosos. Também, nesse mesmo dia, domingo, acabamos por lembrar que temos um monte de coisas para fazer, para resolver, talvez por conta da semana curta, exprimida do feriado, e acabamos acrescentando pressa em um monte de itens à nossa pauta, à nossa semana já curta, desnecessariamente, só para correr, só para ficar ansioso, ansiosa. Legenda Adriana Zanotto